É a Terra dos Cavalos Hoje em Terra dos Cavalos Um lendário cavalo de corrida chamado River vem para a Terra dos Cavalos Mas Chile fica tão desapontado com a aparência do velho cavalo Que quase perde todo o conhecimento que River tem a oferecer Você não sabe tudo Um cavalo chamado River Desculpa, Tini Coitado, porco, eu tô passando O que que tá acontecendo aqui, chefe? Eles estão preparando o lugar Nós teremos um visitante famoso hoje Disse famoso? Isso eu tenho que ver E eu tenho certeza que nosso famoso visitante também vai gostar de me ver Eu não iria lá Tá meio perigoso Por favor, eu sou uma gata Eu rio do perigo Vocês viram aquilo? Eu quase me dei pizza de gata Eu te avisei A Tini tentou te avisar Quando alguém tem um bom conselho pra partilhar Você deve escutar Assim que tivermos limpado a baia do lado da Ducalipso Podemos receber nosso novo hóspede A gente quer que esteja bem limpa e aconchegante Assim o River vai melhorar logo depois da cirurgia Ela disse River? Oh, River Aquele River? O River tá vindo pra terra dos cavalos? Quem é River? É só o cavalo mais incrível que já viveu Venceu a corrida de obstáculos Longfellow quatro vezes E também os campeonatos nacionais e internacionais de salto Isso é muito bom Muito bom? O River é uma lenda viva Ele podia correr o dia todo sem se cansar E quando saltava um obstáculo Era como uma águia planando no céu Numa competição de saltos Nunca existia o cavalo mais gracioso River nunca derrubou um obstáculo Nenhum em toda sua carreira Ele venceu cada competição de que participou Nunca houve cavalo que se comparasse ao River Será uma honra ter um cavalo como o River passando uns dias em nossa cocheira Estou certa de que podemos aprender muito com ele Ah, olhem só esse lugar Temos que estar bem para saudar um campeão Ah, e até que enfim, finalmente terminamos Tilly! Acabamos de terminar a limpeza e você já está bagunçando o lugar Eu acho que eles estão querendo falar alguma coisa Acho que eles também querem ficar com boa aparência É, tá bom Como se você elesse a mente deles Talvez a Sarah tenha razão Não custa nada dar uma arrumadinha neles E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ainda sei fazer isso. Não quero ninguém saindo daqui. Agora vou achar aquele jovem. Minha vida inteira ouvi falar do River. Eu queria ser como ele. Mas ele não é como eu pensei que fosse. A Pepper está certa. Ele é... chato. Chile! Onde você está, jovem? O Box Canyon é o ideal para me esconder. O River nunca vai me achar. Por que você fugiu? Eu disse que estava armando uma tempestade. Não tem tempestade nenhuma. Você não sabe tudo. Eu nunca disse que sabia tudo. Desculpe se dei essa impressão. Acho que preciso me esforçar para compreender os cavalos jovens. Você é tão... Diferente do que eu esperava. Quer dizer, um campeão? Qualquer coisa assim. Isso foi há muito tempo, Chile. Os cavalos mudam. Parece que vocês jovens também precisam se esforçar para compreender os cavalos velhos. Venha, vamos voltar antes que a tempestade caia. Que tempestade? Essa aí. Ah, é. Sei. Me siga. Está bloqueado. Nós estamos presos. Temos que saltar, se pudermos. Com essa pata, nunca vou conseguir. Mas você consegue. Mas nunca pulei nada tão grande. Mas precisa. É o único jeito de trazer ajuda. Mas lembre-se. Eu sei. Encurtar meus passos. Atingir a marcação para o salto. Parece que vocês jovens estavam ouvindo. Eu consigo. Encurtar meus passos. Atingir a marcação para o salto. Aqui vou eu. Eu volto com ajuda. Ele me faz lembrar quando eu era jovem. A chuva. Tenho que correr. Marcar bem o passo é tão importante quanto a velocidade. Se largar muito rápido, não sobra nada para chegar. O River está certo. Tem que ser forte para levar todos de volta. Vamos pôr os cavalos na cocheira. Esperem. Cadê o Chile? Ele não está aqui. Ele está lá fora, na tempestade. E o River também. Mas onde? Eles não estão no pasto. Nós temos que procurá-los. Olha, é o Chile. Mas cadê o River? Acho que está tentando nos dizer onde ele está. Vamos selar os cavalos e procurá-lo. Não é seco como uma baia, mas vai servir. Espero que o Chile se lembre do que eu disse. Vamos. É melhor correr. Não tão depressa, Peppa. O River disse que é preciso marcar bem o passo. Se não fizermos isso, ficaremos cansados quando chegarmos lá. Entendeu? É. Acho que tem razão. Espero que aquele jovem chegue a ele logo, antes que eu pegue uma pneumonia. Olha, é o River atrás daquela árvore. Vamos ter que tirar isso do caminho. Espero que os cavalos não estejam muito cansados para puxar. Amarrem a ponta nas celas. Agora vamos todas puxar juntas. Muito bem. Puxem! Vamos lá! Vai, Peppa, você consegue! River, ai, que bom que você está bem. Eu não acredito que fiquei preso daquele jeito. Você não ficaria preso se eu não tivesse fugido. Agi como um potro mimado. Acho que preciso lembrar que minhas histórias não são tão interessantes para cavalos jovens. Elas são interessantes se nós pararmos para escutar. O Chile está certo. Há muita coisa que podemos aprender com você. Ah, nada. Como uma baia limpa e quente e um bom saco de aveia. Isso me lembra um estábulo onde a aveia era tão boa. Mas vocês não vão querer ouvir isso. Nos conte de quando você venceu a corrida de Longfellow. Vocês não vão querer escutar isso, vão? Nós queremos sim. Se não se importar em contar. Bom. E lá estávamos nós, alinhados na largada. Eu ao lado de Fleet Master. Um grande garanhão castanho. Ele era o favorito. Tinha vencido no ano anterior. Aquele foi meu grande teste. Não me importo em dizer que eu estava nervoso. Mas aquilo passou assim que a bandeira desceu e a corrida começou. Vocês nunca ouviram uma trovada de cascos como aquela. Era como se lançássemos faíscas com nossas ferraduras. Fleet Master e eu fomos para a reta. Eu era jovem e forte, mas eu sabia que isso não era o bastante para vencer. Eu tinha que correr com a inteligência. Tinha que me conter. Então diminui para poupar minhas forças. Esperando a minha chance de agir. No último obstáculo vi que Fleet Master estava cansado. E dei tudo o que tinha. Diminui a distância e ficamos lado a lado. Pescoço com pescoço. E então... Ultrapassei ele. Cruzei a linha de chegada e consegui... Venci minha primeira grande corrida. Sim, senhor. Muita coisa podemos aprender uns com os outros. Se nos interessarmos em ouvir. Vem para a terra dos cavalos. Vem, vem a cavalgar também. Todos bons amigos vamos ser. Pegue seu arreio e explora. Vem conhecer. Vem para a terra dos cavalos. Vem, pegue seu arreio e explora. Vem conhecer. Vem, pegue seu arreio e indivisa. Vem, pegue seu arreio e expira. Vem, pegue seu arreio e explora. Obrigado.